Esse impacto do estado mental na nossa digestão, ele não acontece só de uma maneira tão dramática, dessa forma. Ele acontece a cada instante. Então, se você vai comer com uma pessoa e você tem uma companhia agradável, você está num lugar que você se sente confortável, você olha para a comida e não tem questões se aquilo maltratou os animais ou não, você está confortável psiquicamente, qual é a implicância disso no Agni? O nosso Agni só está em Sama Agni com uma mente tranquila. Se você está agitado na hora que vai comer, provavelmente o teu Agni vai ficar vexame, ele vai ficar instável. Se você está irritado na hora que você vai comer, provavelmente o teu Agni vai ficar excessivo, tixna. Se você está triste quando você vai comer, provavelmente o teu Agni está fraco, manda. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, vamos com calma, com isso que eu vou falar, mas que fique bastante claro, dentro da perspectiva do Ayurveda, a gente só deveria comer com o estado mental sereno, agradável. Por isso, aquela orientação, antes do almoço faz o que? Ou antes do comer, canta o Gaetri, antes do almoço, medita, agradece, se conecta com o divino dentro de você.